Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando mais um vídeo aqui, campanha 11. Deixa eu confirmar, porque eu tô muito... pra mim tá muito corrido. Esse mês eu tive muitos pedidos da Hiroshima, mandar as coisas de roupas, utensílios. E acabou, né, que no dia de mandar o pedido dessa belezura aqui, eu perdi 200 reais de venda, mas já conversei com todos os meus clientes, eles vão remarcar pra próxima campanha. Essa daqui é a campanha 11, hein, olha. Eu não atingi o meu objetivo de vendas. Eu acho que eu atingiria se eu tivesse mandado todo o pedido, mas eu achei muito bom ter vindo essa caixinha pequenininha, porque esse mês tá muito corrido pra mim, muita coisa da Hiroshima, muito pedido chegando. Então, veio 100 e pouquinho, deixa eu ver. Veio 143,79. Eles me deram pra pagar até dia 28 do 6 de 2019. E se eu atrasar, multa de 4,31 por causa do valor, tá, gente? Por isso tá bem baixinho assim. E por dia atraso, 0,64. Então, vamos lá. Vamos abrir a caixinha. Vamos abrir a caixinha. Será que veio um saco bolha, um plástico bolha para o Jake? Sei não, hein? Peguei essa faca vagabunda aqui. Vamos abrir a caixinha. Vamos ver o Jake. Não, coloca o focinho aí. Hum, abriu. Ah, mamãe, você não tá vendo isso daqui, não? Ah, que plástico bolha. Ih, grudou a mamãe. Do neném. Vai brincar lá embaixo. Gente, então, a maioria das coisas que eu pedi foi a pronta entrega. As outras coisas que eram mais de cliente, é desses 200 e pouco de coisa que faltou, né? Aí é que eu pedi dois desse, né? Flor de cerejeira, creme hidratante para as mãos. E aqui foi o pedido de uma cliente, tava na promoção, né? Esse cara aqui, curry. A clara à noite, clareador. A embalagem dele tá mais bonitinha. Pedi a pronta entrega. Morena flor da linha Mulher e Poesia. Muito bom, vendo bastante dele. Pedi dois. É, né? Tá meio estranho isso daqui. Era pra ter vindo mais coisa. Eu pedi mais coisa. Mas vamos lá. Far Away Rebel. Esse daqui eu pedi dois. Pedi um desse. Pedi um da... Tá aqui. Da Luisa Brunet. E tem mais um que eu pedi. Ó, esse daqui foi um kit de um cliente, né? Que deu o tempo de eu enviar sem esquecer de nada. Um kit de um cliente. Creme depilatório para o corpo. Esse sabonete aqui... Eu tenho que ver quem pediu. Tô esquecendo. Mas foi de um cliente também, eu acho. E este aqui... É a máscara... Controle brilho. Máscara negra facial. Da Kliaskin. E as revistas, né? Tô vendo que ainda assim... Eu esqueci de mandar códigos, né? E ainda veio coisas em falta. Aí pronto. As revistas. Olha, bem colorida. Gostei. Hum... Começou. Dia dos pais. Daqui a pouco o kit para o dia dos pais. Não sei se eu vou pegar dessa vez. Isso é se tiver, né? Nas últimas campanhas, é... Não tava... Tipo, normalmente aparece aqui, né? Os kits, ó. Aqui já é a ênfase da linha, né? Do dia dos pais. Eles sempre colocam perfume como entrada, como capa. Eu acho que a capa vai ser esses. Da próxima campanha. Sem ser essa. Ó, aqui já vemos kit, né? Que bom que eles estão colocando kits. Será que é kit mesmo? Eu acho que é. Ainda tá começando. Eu acho que na próxima campanha, depois dessa, vem. Olha, temos aqui lançamentos. Novidades das máscaras Color Trend. Ó, dá pra aproveitar. Pedindo a promoção. Ô, não acredito. Eles têm que inventar tudo, né? Olha. Já tinha aí. Esse foi o primeiro. Depois esse. Ah, esse daqui não lembro, não. É novo, ó. Esses dois são novos. Que legal. Farway. Gostei. Muito bom. Gostei. Olha, tem combos. Quero dizer. Tem investimento. Você compra dois. Investe R$60. E pode lucrar até R$40. E complemente. Leve uma bolsa por R$25.49. Gostei, não. Tinha que vir assim, ó. É, complemente. Leve esses daqui. Você ganha essa bolsa. Leva isso daqui. Você ganha tudo isso daqui. Ai, gente. Mas é isso, viu? Gostei. Tá bem legal a revistinha. Tá bem inovador. O designer dela tá bem diferente das outras campanhas. Das campanhas anteriores. Tô pensando em pedir o desse aqui pra mim. E olha as novas sacolinhas. Avon. Sacolas de papel. Eu ainda, desde quando eu comecei a vender Avon, acho essas sacolas caras. Mas é em toda... Toda empresa de cosméticos, de roupa, tudo. Tudo é caro. Lookblastra. Gostei. Mas é isso, gente. Olha. Eu vou tá tentando fazer um vídeo que me pediram bastante. Vídeo da Hiroshima abrindo... Abrindo não. Foleando as páginas da revista da Hiroshima. As pessoas gostam, né? Aí eu vou tá fazendo um vídeo assim. E é isso, gente. Olha. Promoçãozinhas. Esses daqui, gente, particularmente. Não vendo muito. Eu posso vender até assim. Eu vendo mais assim do que aqueles lá. Não sei porquê. O povo gosta mais da linha Encanto. Gente, kit... Não fico sem. Nunca usei esse daqui. Não sei como que é. Mas me falou que é muito bom. Pó. O meu tá acabando. Quero dizer, já acabou, né? Quebrou e acabou. Tem que comprar outro. E é isso, gente. Antitranspirante eu vendo bastante também. Tem que pedir pronta entrega. Próxima campanha tá quase aí já. Se eu não me engano, o pedido vai de 27. Ou antes, né? Acho que é antes. Eu que tô boiando. Olha. Sempre que eu penso que não tem o que inventar, eles inventam mais alguma coisinha. Massageia e limpa a pele. Novo aparelho 2 em 1. Ó. Aí você pensa assim. Ah, é 56 e 66. Aí você vai ver bem pequenininho aqui, ó. Total, 169 e 98. Hum, legal. Potensílios, potinhos, cinta de apertar, mochila, bolsa, tênis. Nossa, que gracinha. Quanto que é? Nossa, que fofo. Gostei. Ah, não. Viu? Falei que se engana. 84,99. Ai, ai. Ai, que fofo. Saldão de oferta. A parte que eu gosto. E também... Ó, esse daqui eu não peço de forma alguma. Já expliquei aqui que eu não vendo esmalte. É raro vender. Ainda mais esses esmaltes caros que saíram agora. Não é muito difícil vender eles. Meus incentivos. Aliança, bom? Indique e ganha até... Se já tava estudando isso daqui um pouquinho. Até achei interessante. E é isso, gente. Olha, ofertas exclusivas. Ó, meu mundo avó. Prendera, né? E por fim... Florais delicados. Leve três ou mais por 10,99 cada. Gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Nossa, é a primeira vez que eu peço isso aqui. Mas é isso, gente. E tô triste porque era pra ter vindo mais produto pra outra entrega. Eu pedi dois desse. Pedir outro do... Pedir o Garota de Ipanema. Pedir outro desse daqui. Vai fazer o quê, né? É a vida. Vamos esperar para a próxima campanha. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou.